Eu já sofri e chorei, não quero mais jogar pra trás Eu já sofri e chorei, não quero mais jogar Vem comer a cura, vai esquecer, você, você Pera de um domingo, é Vamos beber, lembreu, vamos beber, lembreu O livro é bom, não sei demais Eu já sofri e chorei, não quero mais jogar pra trás O livro é bom, não sei demais Eu já sofri e chorei, não quero mais O livro é bom, não sei demais Eu já sofri e chorei, não quero mais O livro é bom, não sei demais Meu parceiro tá, vamos sofro Eu já sofri, chorei, até o mar, eu tenho mentido Não quero mais olhar, tô tudo aqui, tô sentindo tudo aqui ao vivo E não quero mais olhar e vem E não tem a cura, vai ser sim, você, você, melhor que o meu amigo Vamos ver que ele é eu, vamos ver que ele é eu O livro é bom, dois é demais, deixa eu ter valido a qualquer O livro é bom, dois é demais, deixa eu ter valido a qualquer O livro é bom, dois é demais, deixa eu ter valido a qualquer O livro é bom, dois é demais, deixa eu ter valido a qualquer Vamos ver, Deus é o que ele é eu, Jesus É o que ele é eu, Jesus Você tá sentado, rapaz Vamos mostrar pro povo do Instagram que a gente já aprendeu? O menino tá desloqueando, vamos dar minha senha, foi... Vamos fazer? Vamos relembrar. Um litro é bom, dois é demais, três eu já toquei, mas ainda tô querendo mais. Certo? Um litro é bom, um já a gente vai fazer. Um, dois, três, sai, vai. Um litro é bom, dois é demais, o quê? Ainda tô querendo mais. Um litro é bom, dois é demais, três eu já toquei, mas ainda tô querendo mais. E aí, dois amores. Já fiz daquele lado, agora é desse. A gente vai fazer um passeio, né? Galera do camarada, se lembra que é que eu tô aí, tá? Então vamos aprender junto aqui, vem. Esse lado, esse lado, esse lado, vai. Um litro é bom, dois é demais, três eu já toquei, mas ainda tô. Um litro é bom, dois é demais, três eu já toquei. Eu gostei desse chapéuzinho que no cabelo já tava todo bagaçado, o chapéuzinho não deu um jeito mesmo. Vamos fazer o solinho, vamos fazer? Vamos dançar, vamos dançar, ainda tem tempo. Vamos dançar. Daqui a pouquinho tem choco, Chicago. Eu vou empilhotizar Vamos tempor que esvaler Eu vou empilhotizar A cintana de placer Só que quando joga só de um páscoa aí vai, vai, vai E vai, 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 vai Isso é cada cena pra vocês, vamos dançar Tô passando pelo reino, eu te ouro, eu te ouro, eu te ouro Vou me embrassar Eu quero ouvir Se junto com a minha irmã vai pra casa, abra a geladeira Depois do sorte ela ficou animada Fiquei sabendo que você abre a vida Não repara, porque a casa tá maluçada Se tá porrada, não tem soma na estrada Ainda mais eu sei que não vai desabar A noite é uma criança, daqui a pouco vai valer Atenção em meu, vou me embrassar Vai, 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 vai 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 Já tá sentado pra vocês Ei, só vem da morena Se junto com a minha irmã vai pra casa, abra a geladeira Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esse é o completo Vai, 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 vai Você ligar E já pode se capilar E fica, já tá bagunçado Trabalha nos meus sonhos Vai, 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 vai Você ligar A noite é uma criança, daqui a pouco vai valer Atenção em meu, vou me embrassar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Gente, infelizmente tá chegando nosso horário Mais uma vez eu quero agradecer Quero agradecer a cada um de vocês aqui Presente É um prazer imenso estar aqui Lembrando que já já tô também no camarote aí Disfarça o prêmio Em nome dos parceiros Bruno Meu prefeito, meu prefeito Obrigado pela parceria Obrigado pelo convite Eu espero que seja o primeiro ano de muitos Seta tá sentada pra vocês Vamos fazer a saideira hoje O jogo na loja O empresário vitador Vamos embora Olha o jogo na loja Vai com o bombô pra trás, minha chama não dera Vai com o bombô pra trás, minha chama não dera Vem com o bombô pra trás Vamos dançar, iguera! Vem com o bombô pra trás 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 Mais uma vez, obrigado a todos Levanta a mãozinha aí Levanta a mãozinha Vamos resistir esse momento Obrigada a todos e a próxima Vem com o bombô pra trás Valeu, valeu! Vem com o bombô pra trás Vem com o bombô pra trás Então obrigado a todos a minha próxima Vem com o bombô pra trás Vem com o bombô pra trás Vem com o bombô pra trás A CIDADE NO BRASIL